Bom dia, muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao último Ipsos Recalculando do mês, dia 30 de junho, e a gente vai falar de um tema como sempre, é um tema bastante importante da contemporaneidade, que é a comunicação com os nossos clientes. Como sempre, da série Recalculando, o que a gente vai apresentar é um panorama de como está a situação no mundo hoje, com base nas informações do tracking da Ipsos, que é o tracking que a gente chama de Essentials, desde fevereiro do ano passado, portanto a gente tem aí a cada 15 dias uma massa de dados bastante interessantes, e eu vou dar esse panorama de como está a situação no Brasil e no mundo hoje, eu sou Marcos Calhari, o CEO da Ipsos no Brasil. Na sequência, a gente convida o Sean Dix, que lidera a nossa prática de Creative Excellence, que é como a gente chama a prática de avaliação de comunicação e publicidade dentro da Ipsos. É uma apresentação bastante interessante, a gente gravou ela, ele vai falar em inglês, a gente gravou para poder legendar e aumentar a facilidade de compreensão. O título da apresentação do Sean é We Don't Need to Talk About Ads, e é bastante provocativo. Na sequência, vem o módulo que está sendo o ponto alto dos últimos talks, que é o nosso painel de discussão. Hoje a gente tem um painel com gente muito bacana, a Daniele Bibas está com a gente, vice-presidente de marketing na Avon Brasil. Daniele, é um enorme prazer ter você aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite. Hugo Rodrigues, Hugo, quanto tempo que a gente não se vê, um prazer ter você aqui. Chairman da W Marcan. E a Cintia Lin, que lidera a nossa prática de Creative Excellence aqui no Brasil, é uma grande especialista em avaliação de comunicação, e esse papo vai ser moderado pelo Diego Pagura, que é nosso Chief Client Officer aqui no Brasil. Já aviso que a gente muitas vezes não consegue passar em todas as perguntas, em todos os comentários, observações que vocês fazem, a gente abre esse panel de discussão para receber as perguntas e comentários de vocês, portanto, não deixem de fazer, aqui na caixinha da plataforma tem lá um campo perguntas, entrem lá e façam o quanto antes, façam na medida em que forem aparecendo os comentários na cabeça de vocês, porque a gente garante que a gente vai responder o maior número de perguntas possível. Mas não deixem de perguntar e comentar mesmo, fica muito rica essa interação, e normalmente tem sido a parte mais rica desse nosso Ipsos Talks. Entrando especificamente agora em como a situação do mundo e das pessoas, como as pessoas estão se sentindo, é um momento bastante importante na questão de transição. A vacina vem marcando aí novas possibilidades, apesar de ainda não ter se materializado essas novas possibilidades. E aí eu acho que é o momento em que a gente vai começar a ver o que fica de legado de fato na pandemia em termos das alterações de comportamento. Para isso a gente vai trazer alguns dados aqui, como eu falei, do Brasil e do mundo. O primeiro dado que eu queria trazer é onde os brasileiros se sentem, que a gente tem o que a gente chama de jornada da pandemia, que são diferentes estágios de adaptação à situação de isolamento e reclusão que a gente está vivendo. Dá para ver aqui que a maior parte da população mundial ainda está no que a gente chama de aclimatação, ou seja, a gente ainda não conseguiu voltar para uma reabertura e recomeço e até a chegada numa situação mais próxima de normalidade. Entretanto, essa situação ainda é particularmente verdadeira entre os brasileiros. A gente está vendo aqui que 37% deles ainda acham que eles estão aclimatados, ou seja, não começaram uma fase de reabertura, ao contrário de outras localidades do mundo. Por exemplo, a América do Norte, aqui na curva vermelha, ela já está uma curva muito mais achatada e você já tem um percentual de pessoas maior nas fases mais avançadas da recuperação da normalidade, que a gente chama de reabertura, recomeço e novo normal. Ou seja, entre os brasileiros ainda há um processo de ajuste e aclimatação, longe da sensação ainda de normalidade. E essa reabertura e recomeço e a mais perto da normalidade, aqui nessas barras está representado por laranja e roxa, ela está altamente relacionada à vacinação, quer dizer, a prevalência da vacinação. Como vocês podem ver no box azul, os percentuais mais altos das pessoas que se sentem na reabertura e no novo normal estão em países que receberam maior percentual de doses, mais de 40% aí, é uma correlação direta com a expectativa da vacina. Não é surpresa, portanto, que os países em que não há a sensação de normalidade ainda, e eu citei o Brasil e a América Latina como um todo, e isso é verdadeiro, eles apresentam percentuais de pessoas vacinadas muito mais baixos do que os outros, onde já há a percepção de uma reabertura. Isso não quer dizer que não haja intenção de se vacinar muito, pelo contrário, a gente vê a intenção de vacinar crescendo, e acho que a discussão da obrigatoriedade da vacina deixou de ser relevante, na medida em que a gente vê percentuais altíssimos de pessoas querendo se vacinar globalmente. Essa curva aqui, esse gráfico que eu estou mostrando agora, ele é global. A gente já está falando de 82% das pessoas que querem se vacinar ou já se vacinaram, portanto, um número bastante expressivo. No Brasil, e aqui eu também ressaltei o México como maneira de ilustrar a América Latina, mas no Brasil a gente está falando de 93 pessoas que concordam de alguma maneira que vão se vacinar assim que estiver disponível. Felizmente, há uma cultura entre os brasileiros de imunização e isso favorecerá, sem dúvida, o nosso retorno. Entretanto, isso ainda não é verdadeiro. Ainda há a percepção de que esse retorno à possível normalidade ainda vai demorar. Há uma sensação aqui de desalento e desesperança entre os brasileiros em particular que vem durando. A expectativa de retorno à normalidade é de mais de um ano, de um a dois, de mais de dois, e todos esses períodos mais longínquos, um horizonte de tempo mais longe de onde a gente está agora, eles somam 63% dos brasileiros, ou seja, quase dois terços da população brasileira acha que o retorno à normalidade deve demorar um ano ou mais. Então, não é uma coisa, não é muito palpável ainda, apesar dessa expectativa que a vacina vem criando. Com relação aos comportamentos diferentes dos brasileiros durante a pandemia, a gente queria ressaltar algumas coisas que estão chamando a atenção. Uma delas, eu acho que é a atitude de digitalização, abertura e familiaridade com atividades digitais. Eu acho que esse foi um comportamento imposto a grande parte dos brasileiros, mas que certamente deve perdurar. Já há a percepção de que usar um aplicativo bancário, por exemplo, não apenas é seguro, mas que as pessoas se sentem confortáveis para fazer transações, por exemplo, num aplicativo bancário, 80%, a gente está vendo, dos brasileiros detalham que sabem o suficiente para fazer isso, e para 61%, essa atividade traz alguma espécie de satisfação, ou seja, a gente já vê índices muito melhores do que as próprias atividades presenciais que devem permanecer, portanto, menores em utilização mais baixa presencial versus digitalização. Um outro aspecto de comportamento que agradou e deve continuar aqui como legado é a flexibilidade profissional. Você trabalhar de casa te dá uma flexibilidade de você conseguir conciliar atividades pessoais e familiares, por exemplo, que são muito bem avaliados para as pessoas. Eu estou falando que 84% dos brasileiros aqui gostam da flexibilidade que a situação de trabalho traz, e o mesmo número espera que o empregador, portanto, as empresas, apoiem essa flexibilidade no futuro. Então, isso também deve passar a ser, claramente, um requisito nas atividades profissionais. Em termos de atividades realizadas, a gente vê que o percentual importante de pessoas declara que vai passar menos tempo fazendo ou realizando atividades de entretenimento fora de casa. Por exemplo, 28% dizem que entretenimento fora de casa ou comer em um restaurante são atividades que as pessoas farão menos. Isso é mais verdadeiro para baby boomers, para gerações um pouco mais velhas. Por outro lado, atividades que vão fazer mais é praticamente tudo que é dentro de casa. A gente está vendo aí entre 20% e 30% das pessoas declaram que vão fazer com maior frequência atividades eminentemente dentro de casa. Há uma exceção aqui, que é as gerações mais novas, a geração Z, que diz que ainda sente muita falta presencial. A gente já tinha detectado essa tendência. As pessoas mais jovens sentem mais falta das atividades fora de casa. Mas, ainda assim, a gente imagina este aumento das atividades dentro de casa. Eles devem continuar ainda maciçamente. Um outro ponto que a pandemia trouxe é a sensação de desamparo dos brasileiros. Essa é uma pergunta que a gente traqueia há muito tempo, que é a percepção de rumo errado entre os habitantes de um país. E aqui, entre os brasileiros, a gente está vendo um número crescente de pessoas que julgam a situação do país como indo no rumo errado. 78% é um número maciço, um número muito alto e muito expressivo. Como vocês podem ver, é o número mais alto, inclusive, de percepção de rumo errado desde a eleição de 2018, quando a gente tinha passado por momentos de turbulência muito grandes. Mas a gente está voltando a níveis muito parecidos com aquele. Quer dizer, aí é claramente uma sensação de desamparo frente aos problemas. E esse número não só é um número muito alto para o Brasil, mas para todos os países da América Latina tem um nível perto, no mínimo, de 70%. Enquanto a média global é bem menor, 65%. Então, há uma situação bastante preocupante entre os latinos, em particular os brasileiros, como eu falei. E das preocupações que geram essa percepção de rumo errado, claro que a pandemia segue como as principais aqui. citadas em primeiro ou segundo lugar, a gente está falando de 71%. Portanto, um número, mais uma vez, muito forte. Mas, além disso, tem mais de 20% de citações, uma série de outros problemas, como saúde pública, as finanças pessoais, muito ligadas a desemprego e endividamento, a situação política do país, a economia. Todas essas variáveis têm, no mínimo, 20% de citação. Isso é uma peculiaridade do Brasil. Ao contrário de outros países que, normalmente, concentram as citações dos problemas em um ou dois grandes problemas, em um ou dois grandes preocupações, o Brasil sempre tem essa divisão. E, basicamente, demonstra que no Brasil tem tudo a se fazer. Quer dizer, há muitos problemas que impactam muito a vida das pessoas. E isso é, evidentemente, uma realidade bastante triste. E que, reforçado pela pandemia, incute essa sensação e sentimento de desamparo e muita preocupação. É um sentimento bastante peculiar para o brasileiro, em especial considerando a tradição de otimismo e esperança que o brasileiro tem. Este não é um momento caracterizado por essas duas palavras. E, mais uma vez, um outro problema que foi muito escancarado durante a pandemia é a questão da percepção da desigualdade, e a desigualdade como uma mazela social do país. Dá para ver aqui, no eixo vertical, o percentual de pessoas que declaram que a desigualdade na renda é séria em seu país. E você vê aí uma altíssima correlação com, de fato, a desigualdade real. Aqui a gente usou o índice de Gini como proxy de desigualdade. E a gente vê aí uma correlação muito alta dos países que são, de fato, desiguais e a percepção. O que, na verdade, é bom, porque a primeira coisa para você atacar um problema é você reconhecer que ele existe. assim como manifestações de que o racismo é um problema cada vez mais grave no Brasil, também aumentaram demais no Brasil. Os brasileiros perceberam mais, se viram mais no espelho e perceberam mais as suas mazelas, as suas preocupações. Este é o momento que a gente está no mundo e no Brasil, um momento ainda de muita preocupação. Há aí uma questão de esperança dada pela vacinação, mas que não se materializou. Não virou verdade ainda a percepção de alteração de rotina. E, além disso, tem essas mudanças de comportamento e esses males que vieram com a pandemia, que ainda estão muito presentes. Nesse contexto, a gente trouxe essa discussão aqui desse Y-sustox, porque faz extremamente importante para as marcas ocuparem esse vácuo em que as pessoas estão se sentindo. Há uma crise institucional que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas que deixa um vácuo e uma sensação de desamparo que as empresas podem e deveriam ocupar através do seu papel social. E esse é o tema de discussão hoje. E, para isso, eu vou passar para a apresentação do Sean Dix. Como eu falei, ele é o líder global da nossa prática de Creative Excellence, avaliação de comunicação, e a gente gravou um vídeo dele com uma apresentação bastante provocativa, bastante interessante. Vamos lá, Marcão? E, reitero mais uma vez, coloquem as perguntas, por favor, na medida em que elas forem aparecendo. Obrigado, gente. Está daqui a pouco. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. 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 Mãe! Contenete oiltê passionate zil малó las médias que ellos esperan a ser enеты grandes değim patriarcas Y o hasta el momento Então, eu acho que é um exemplo de uma empresa que é uma empresa que faz algo muito diferente. Então, nós partamos e fazemos um trabalho com Contagious, uma agência que você já conhece, ou seja, no Brasil, mas na Europa e na U.S. E eles têm esse quote, que diz, que você conhece o que é melhor do que pagar para o adverso. É não pagar para o adverso. E isso é realmente o que a social power é sobre. Então, como você sabe, a social power pode gerar através do meu adverso? E as pessoas realmente falam sobre isso. E não é uma coisa fácil de fazer, para sure. O que nós precisamos de falar, não é sobre o adverso, e isso é uma coisa interessante que eu vejo aqui, é que as pessoas ficam mais annoyed por adverso Por isso, eu vejo aqui um slide e apenas 30% vão serem interessados. por isso é um exemplo de sua enverso, e o qual é o adverso é esse tipo de adverso. Como você pode ver, você pode ver que eu vejo com a terceira em casa. Nesse é um exemplo de adverso. Empecemos do hoje em dia. Devemos desenhos e apenas uns 30% vão falar para aolsão. Então, se você olha no Facebook. Bem, o código é mais claro. Getting people to talk about advertising is really, really hard. And if you talk about something, you've processed it, it's generated a reaction that's worth talking about. And that, as an advertiser or marketer, is the creme de la creme. It's exactly what you probably are seeking for in your career as a marketer. And then, of course, we know that getting people to talk online, especially as we move more into digital media, that can be linked to more potential reach, meaning more reach for the same budget. And so there's lots of data here. This is from our own data from Synthesia that just shows the amount of reach you can get when you hit a certain high level of mentions on the web, then obviously your reach is getting much higher. So what types of traits are shared by ads that get talked about? So we have used a research program combining our pre-testing solution, Creative Spark, as well as our social intelligence analytics solution, Synthesia, to really look at the combination of these two tools and see if we can get a measure for social power. That's what we've done. That's what we've done. We found out that there are four key traits that ads need to get talked about online. These four traits you can see on the screen are one, relates to cultural impact, create videos that reflect the world and icons around us beyond the brand itself. So we could talk about purpose or authenticity. Or as we saw with the Yalta advert, we saw creative bravery. So I spoke a little bit about that. Positive feelings. Of course, people after the pandemic love feeling good about things and about their experience after viewing the video. We've seen John Lewis in the UK do that for over 10 years, successfully around Christmastime. And of course, don't be afraid to create controversy. I think that as Fernando Machado's, or it was his legacy at Burger King, as a challenger brand to McDonald's, he did exactly that. And he said, you don't need to be liked by everyone. So 20% of his advertising was always out there creating controversy. And so that's okay if some people hate it, but obviously you want more of the people to definitely like it as well. So it's a balance, right? So here's an ad that definitely is an example of a great ad that was talked about online. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's going to need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. So that's a great example. I'm sure we've all seen it. It's a nice kind of signature of a creative style of advertising with their agency, Widen and Kennedy. And it's an unapologetic spotlight in the need to recognize female equality and achievement in sport. and I think they do a fantastic job of that. And we see there a high level of social power being generated from this ad as well. And we know that this has been really, really good for the knife brand as well. And what we can do here is if we know creative, we would put this into the trait of cultural impact and controversy. We can then look at the data and say what we can see that this ad has significantly more a higher rating on and has a place in popular culture or some people will hate this ad. So it generates a level of controversy. In the end, it expresses feminism but can be polarizing to part of the audience as well, which is exactly what they wanted to do. And they do do that with all of their advertising. So you can see how you can analyze that and see how the advertising is being driven. And you can go further and then look at what people are actually commenting on and saying and the positive statements are clear. It's inspirational. It's outstanding. It's amazing. It's good. It's crazy. It's showing women being empowered. And then for men, of course, some of them might feel a little bit threatened. So I won't repeat them. You can read them yourself. But some negative comments there and that makes that obviously, as I said, controversial. So these four traits are what I've spoken about today. Cultural impact, creative bravery, positive feelings, and not being afraid to create controversy. And these are the things that help advertisers think about delivering an experience worthy of discussion that their brands are part of rather than an ad that simply sells your product. So with that, if you're interested in learning more about this topic, please reach out to your Ipsos colleagues or you can visit our website, ipsos.com and you can search for this paper you see on the screen. It is on there. You can download it. It's full of great case studies and learnings. Of course, if you want to learn more, you can contact me as well. My name's up there. It's sean.dix at ipsos.com And I'm very happy to have spoken to you this afternoon and this morning. And thank you very much for your time and hope you enjoyed the presentation. Good morning, good morning to everyone. Everything all right? Thank you for being with us today, again once again in this live. Today we have a luxury of a luxury. We're going to enter now in our discussion. I just wanted to call Daniel, Hugo, Cynthia to join me to join me to join us to join us all. Hey, Daniele, good morning. Good morning. Thank you for coming. Thank you for coming. Cynthia, Hugo, you're going to have a difficulty on camera. We have a problem on the platform. He will enter through the audio. You're listening to us. Hi, Diego. Hi, Dani. Hi, Cynthia. Parabéns to Dani, who is among the 10 best CMOs of Brazil. Chegando sem image, but with parabéns. Parabéns to Daniele. Parabéns to Macan, to Leão also. This is a painel de luxo para a gente hoje. Muito prazer estar com vocês. Antes de começar aqui, a gente começar a debater em relação ao tema, eu só queria lembrar para a nossa audiência que está nos acompanhando, isso aqui é uma live, a gente está ao vivo, a gente tem oportunidade no final do nosso agora painel, os últimos minutinhos na live, a gente utiliza bastante para trazer as perguntas do público, as perguntas da audiência e colocar aqui como ponto de discussão para o nosso painel. então queria lembrar para as pessoas que têm a caixinha de perguntas ali, seja no aplicativo, celular, computador, onde vocês estiverem, que podem postar as perguntas, a gente faz uma espécie de curadoria aqui, nem sempre dá tempo para responder todas, mas não percam tempo aí, enquanto vocês vão ouvindo, se surgiram algumas perguntas nas apresentações tanto do Marcos quanto do Sean, podem já postar as perguntas que a gente pega depois no final e faz uma rodada por aqui. Eu vou falar pouco, eu vou deixar vocês falarem muito mais obviamente, eu acho que o momento assim, para a gente que gosta de propaganda, que a gente gosta de trabalhar marcas, que a gente gosta de trabalhar esse engajamento com o consumidor, um momento assim, muito interessante de mudança, né, em relação a posicionamento, em relação a como a gente comunica, como a gente engaja, e ao mesmo tempo, né, dessa mudança, esse momento desafiador, a gente chega com uma responsabilidade muito grande, né, de escutar essa demanda do consumidor pessoa, né, então, a primeira pergunta que eu queria soltar aqui para vocês, e aí, Daniela, Cíntia, Hugo, sintam-se à vontade de cada um de quem quiser começar, talvez ladies first, tá, talvez ladies first, é em relação a como vocês, marcas, agências, ou a própria Ipsos, estão trabalhando esse novo momento da propaganda, esses pilares que o Sean trazia, que tem a ver com o impacto cultural, essa usage acreditativa, ou o uso ou nada da controvérsia, os sentimentos positivos, então, se vocês puderem já começar dirigindo um pouco essa experiência, eu acho que o público vai ficar bem entusiasmado. vou começar aqui então, gente, eu acho que bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês, estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Perfeito. Então, tá bom. Fiquei até emocionada aqui, aquele vídeo da Nike, não adianta, acho que eu já vi 40 vezes, toda vez que eu vejo, eu choro, me emociono. eu acho que a propaganda hoje, ela pede tanto mais do que a gente só falar das marcas e dos produtos que a gente representa, né? A propaganda hoje, eu acho que eu gosto sempre de citar a Edelman, porque a Edelman tem o estudo de trust que diz que as empresas, os executivos, as marcas, no final das contas, hoje em dia, talvez são as instituições mais confiadas, né? Que tem mais confiança dos consumidores e das pessoas hoje, e com isso vem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que dentro da palestra que a gente acabou de ver, quando ele estava falando de impacto cultural que as marcas e as companhias têm no mundo hoje, acho que cada marca vai escolher qual que é o seu cantinho, qual que é a sua causa, qual que é o seu assunto, quais são as bandeiras que eu vou querer levantar, mas é muito importante a gente fazer isso dentro, obviamente, do contexto e do mercado onde a gente vive, né? Então, a Avon aqui tem uma bandeira muito grande de igualdade, de empoderamento feminino, de inclusão, de diversidade, de respeito das pessoas, e a gente vem falando disso com uma consistência há muito tempo aí, e não é só sobre o produto, sobre o batom, sobre o creme, sobre o perfume, é um impacto na sociedade muito grande. Então, acho que para te responder aí, Diego, acho que o nosso trabalho hoje está muito mais complexo do que ele era uns anos atrás, porque acho que a expectativa do consumidor é que as marcas sim se posicionem, que as marcas entreguem mensagens importantes para a sociedade, façam o consumidor parar para pensar, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, e às vezes vai ter controvérsia, às vezes vai ter polarização, às vezes vai ter backlash nas redes sociais, e aí você tem que estar preparado para lidar com isso, né? Muito bom. Acho que, complementando um pouco o que a Dani falou, a gente está acompanhando também de pertinho as campanhas da Avon, tem uma questão que é a legitimidade, né? Você, de fato, está confortável e preparado para participar dessas discussões. A controvérsia, já que a gente está falando principalmente acho que de todas as características, a controvérsia é a que mais gera, de fato, reflexão, né? Onde que eu devo entrar? Então, a gente precisa estar preparado. A gente tem exemplos que estão bombando agora no mercado, se a gente for pegar, tem o Nubank com o case da Anitta, a Anitta é um símbolo cultural, então ela dialoga com vários valores, gera identificação, e por outro lado, tem a polarização, tem os haters, e no final a gente precisa saber onde a gente está entrando. Acho que mais do que entender a controvérsia, é entender a discussão que está por trás e ver se a marca tem condições de participar dessa discussão e levar essa discussão além, né? Super. Não, eu acho que, até para não me tornar repetitivo, eu acho que tanto que a Dani e a Cíntia falaram, eu concordo absolutamente, é só para colocar um ponto extra, né? rememorando aí, a complexidade e a responsabilidade das marcas aumentaram, a complexidade de se fazer comunicação aumentou, porque você, além de entregar os anseios do consumidor, você tem que se preocupar em entregar um mundo melhor, um impacto mais positivo para a sociedade, e aí eu acho que a Dani falou, que as marcas vão ter que sofrer aí alguns momentos de pressão, de uma parte, mas vão ter que aprender com isso. A minha única, o meu único adicional a conversa é que nós também como consumidores, porque nós somos todos consumidores, mais do que especialistas em qualquer coisa, nós vamos ter que fazer o nosso papel de mais do que gritar na internet, nas redes sociais, agir, às vezes agir em silêncio, e deixar de comprar, e deixar de frequentar, e deixar de ir em lugares, porque senão as marcas, muitas marcas vão se aproveitar desse momento para fazer um falso discurso. Então, veja, é uma responsabilidade das campanhas, é uma responsabilidade das marcas, mas também é uma responsabilidade nossa como consumidor. E a gente vê, pela característica de nós, como seres humanos, algumas incongruências. O livro O Poder do Hábito, do Charles Duig, ele diz que é mais fácil mudar o discurso, é mais fácil mudar o discurso que mudar a atitude. E aí, qual é o meu medo? Você viu o que está acontecendo com as vacinas? De repente, todo mundo é a favor do SUS, mas muita gente, uma parcela da população, arrumou comorbidade, arrumou problema para ser vacinado na frente, depois arrumou um jeito de tomar vacina tal, depois esperou até a chegada da agência. Então, nós temos que evoluir como ser humano também, sabe, Diego? Porque senão fica uma responsabilidade grande para quem trabalha em marketing e para as marcas sozinhos. Nossa, é um bom ponto, Hugo, o famoso walk the talk, que a gente fala sempre, fala, fala, mas aqui tem uma questão importantíssima, e quanto a gente também, como a gente de transformação social, pode ajudar também as pessoas a recapacitarem em relação a isso, porque totalmente o que você fala, a gente tem uma responsabilidade, mas também a gente como sociedade precisa evoluir muito nesse sentido. Eu fico pensando com isso que vocês falam nas últimas, ou algumas repercussões de campanhas que vocês trabalharam recentemente, eu queria que vocês contassem um pouquinho, talvez agora, aproveitando o que o Hugo estava falando, Hugo, a campanha de Black Santa, que vocês trouxeram o Leão agora, ela retrata muito do que a gente está falando aqui. Você pode contar um pouquinho como surgiu isso, a repercussão que teve, porque, honestamente, finalmente também, isso vira uma receita de Leão Titanes, mas não necessariamente isso. Mas eu acho assim, o Black Santa e da Coca, vocês, é um exemplo excelente. Não, rapidamente, até para não fazer auto-merchandising, eu acho que primeiro o Leão de Ouro... Não, mas não é auto-merchandising, você conta, conta, porque é muito interessante entender como chegaram nisso. mas só para desmistificar um pouco, Diego, Dani, Cíntia, os bastidores são sempre diferentes do que a gente vê. O desfile de moda de Paris é muito diferente do que acontece atrás do palco. Então, só para contar um pouquinho, primeiro, tem a mão de todo mundo aí, tem a mão da Coca-Cola, de todo o time da Coca-Cola, tem a mão da Rede Globo, que se disponibilizou, não só em nos ajudar no projeto, como também viabilizar isso, tem a mão de uma autora negra, de 25 anos, que nos ajudou a escrever o texto. Então, tem muita gente que não aparece nessas horas. E a outra coisa também que tem, e que eu não posso deixar de mencionar, é a presença da Samanta Almeida no júri de Cannes, que é uma preta, e que eu tenho certeza que defendeu muito essa peça, porque se não fosse uma preta defendendo, provavelmente iria morrer no meio do caminho. E por que eu alerto sobre isso? Porque vocês, quando postam fotos bonitas em lugares lindos, os likes são enormes. Quando você posta alguma coisa sobre negro, sobre LGBT, sobre assuntos que são necessários para a evolução da sociedade, o engajamento é menor. Você vê isso em silêncio. Então, essa vitória de Cannes, por exemplo, Cannes tem que ser consequência. Então, o que é bom ganhar a Cannes? Que traz o projeto para a discussão. Então, acho que isso é valioso. Mas, antes de ganhar, o que foi legal foi o que tinha acontecido junto do time da W Macan inteira, e foi a história de um preto desempregado, um vovô, que vai tentar a vida no shopping de Papai Noel, e, obviamente, ele é rejeitado. Simples assim, porque ele não tem as características de um Papai Noel. Olha que dura a realidade. Então, você tem isso, ele sai, só que aí acontece a magia da Coca-Cola e ele passa a ser um Papai Noel da caravana Coca-Cola. Basicamente, é uma coisa que deveria acontecer de forma natural. Entramos no shopping, tem um Papai Noel preto. Então, e aí com a evolução, também, com a evolução, só parando para pensar, por que Papai Noel no futuro e também não mamãe Noel? A gente já está evoluindo aqui nessa conversa com dois homens e duas mulheres e, para sorte, comigo, sem aparição. Então, dá uma hegemonia das mulheres, o que é muito bom para a discussão. Então, eu acho que é o que eu expliquei um pouco. Acho que teve todo esse ecossistema funcionando de muitas mãos, sabe? de que a gente tem que parar de acreditar no salvador da pátria, de tanto acreditar no salvador da pátria, olha os nossos governadores, porque governadores em termos nacionais que nós colocamos nos últimos anos, em todos os sentidos. Olha o perigo, a gente vai atrás de um salvador e não tem salvador também para o trabalho, é a mão de todo mundo, é todo mundo discutindo, tem aquela hora quente e é também a sorte de você contar com pessoas certas no lugar certo. Ainda assim, ela aparece, é isso. Muito bom. Não, a gente, às vezes, se surpreende de coisas que deveriam ser totalmente naturais, e você mostra o gap que a gente precisa ali evoluir de maneira bem interessante. Danilo, eu sei que você, obviamente com a Avon, tem um tempinho, já que vem trabalhando vários desses pilares que a gente tem falado, eu acho que teve uma repercussão boa esse ano com o BBB também. Não sei se você queria contar um pouquinho também o que tem por trás e o que está vindo para frente, né? Sim, sim. Acho que eu vou falar um pouquinho aqui, eu até trouxe um filme para mostrar. Tá bom. E vou dar meus parabéns aí para o Hugo que eles ganharam o Leão com campanha que foi para o ar, né? Porque essa é uma das minhas bandeiras aqui na nossa indústria. Essa história de fantasma, isso é tão 1980, já era, né? A gente tem que ganhar prêmio com coisa que todo mundo viu. Então, fiquei muito feliz que realmente eu acho que a campanha da Coca-Cola um marco, um ícone, muito, muito, muito bacana. Mas, acho que o BBB, ele dentro, de novo, do que foi falado aqui no início, impacto cultural e polêmica e como é que as marcas lidam com essa polêmica, né? Então, esse ano, lá no início do programa, teve uma situação toda ali de assédio psicológico e muita pressão dentro da casa e um dos participantes que pediu para sair bem no início do programa, acho que estava no final da segunda semana ou entre a segunda e a terceira, tinha acabado de começar e gerou muita conversa. Eu vou mostrar o filme e depois eu volto aqui, que o filme é o Lucas, o Lucas Peiteado, que era um dos participantes do BBB. Perfeito. Nossa, a prova é aqui fora, não tem dia, não tem hora. Olha que isso, diavão, o dia começou e a luta já tá on, tá on, tá on. Sabe o que é resistir, também sabe o que é suar e a luta começou. E vai continuar. O dia estica, make fica, primeiro resiste, a cor existe. No olho, na boca, no mundo, agora existe, a força persiste. No rosto, na pele, no mundo. Olha pra vão que tá on. Então, acho que algumas coisas para mencionar aqui, né? Ele saiu, a gente abriu uma plataforma chamada Conversa Tá On para poder falar do assunto, para poder falar falar com ele, a Astrid, fizemos uma colaboração com a Astrid, a Astrid foi a pessoa que entrevistou ele, teve uma live com, sei lá, acho que não sei quantas milhares de visualizações aí, ele falou por uma hora e meia e ele falou que todo mundo queria saber um pouco dos bastidores, o que aconteceu ali, né? Tinha uma situação de bifobia, ele contou, né, ao vivo, que era bissexual, a história da vida dele, da mãe dele, de onde ele mora, então, eu acho que você, como marca, abrir espaço para essas histórias serem contadas e para as pessoas conversarem sobre o assunto, né? Esse ano, todo mundo falou muito do assunto do cancelamento, né? A história do cancelamento nas redes sociais, a preocupação todo mundo, quantos likes deram, quantos seguidores eu tenho e a pressão que isso coloca nas pessoas e nas marcas, em um assunto espinhoso, difícil, que, né, de novo, com a apresentação que mostrou, dá medo, dá medo de você colocar no ar, porque vai criar controvérsia, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, tem gente que vai ser a favor, tem gente que não vai, mas o que a gente queria mesmo era abrir um canal e gerar essa conversa com a sociedade e foi super bem sucedido, foi a primeira vez que a Rede Globo colocou um participante do BBB numa propaganda de uma campanha dentro do BBB enquanto o BBB ainda estava acontecendo, quer dizer, ele já tinha saído da casa e ele, de uma maneira, acabou voltando para dentro do programa, então, acho que tiveram várias primeiras vezes coisas que aconteceram ali e como é que a gente soube navegar por esse mundo de redes sociais e agilidade que você precisa hoje como marca para poder navegar no mundo, né? Eu trabalho numa empresa multinacional, mas o digital é completamente feito aqui no Brasil e eu fico ainda pensando, né, empresas multinacionais que tem, e eu passei por isso uma época na minha vida, mil amarras e você tem que mandar o post para a Conchichina para ser aprovado, gente, não existe isso, né? Não tem como você navegar esse mundo hoje de rede social se você não tem autonomia para fazer. Então, acho que um case bem interessante aí. Não, muito bom, e também não é um case isolado, né, Daniele, também, ou seja, para a Avon, é uma consistência em relação ao território que vem sendo trabalhado, uma legitimidade, como a Cíntia comentava aqui também. Agora, tanto todos vocês estão falando de uma questão que para mim é muito importante, eu até como argentino, né? A gente é morado no Brasil há muito tempo, você percebe o quanto o Brasil é diferente, né? Ou seja, morando aqui. E tem coisa que às vezes, aqui falando de maneira muito simples, gringo não entende, né? Não entende que o Brasil é tão diferente, você tem que ficar explicando e que tem muitos Brasils lá dentro e a gente estava vendo o quanto o Xion coloca o peso cultural dentro dessa necessidade de entender, de comunicar, né? E aí eu queria perguntar para vocês como ou quem é para vocês esse consumidor brasileiro, o que ele tem de diferente em relação aos outros, tanto a campanha da Avon quanto o que a gente viu da Coca, tem um reconhecimento muito claro em relação à particularidade da sociedade brasileira. Então, quem é esse brasileiro que vocês pensam quando vocês criam a comunicação, Cíntia, quando a gente vê, estuda e tudo, se vocês quiserem contar um pouquinho. Bom, Hugo está muito quieto. Não, eu estou esperando a Cíntia falar, não, eu estou... Eu ia comentar o seguinte, na verdade, dos dois cases que a gente viu e quando a gente pensa até em Cannes anos atrás, tinham dois pilares que direcionavam muito a análise, a criatividade em si e tinha entrado anos atrás a questão da efetividade. E hoje, a gente vê até pelos resultados, base de dados, do que a gente tem analisado aqui, que as grandes campanhas de sucesso, ela tem três elementos essenciais, a criatividade sempre vê seu motor, obviamente, a parte justamente de entendimento do consumidor, os insights, a parte analítica e a terceira, a terceira que surge cada vez mais fervorosa é a questão do propósito, e no meio disso tudo a gente tem essas quatro características que nem toda campanha obviamente faz uso, mas a gente vê que as grandes, as que marcam, como esses dois cases que a gente acabou de ver, elas estão super abastecidas desses elementos culturais, enfim, de análise, de entendimento desse consumidor, e é óbvio que o mais difícil é sempre a gente conectar tudo isso, só que esses dois cases, nesse caso, fazem com muita maestria, né? então acho que esse é um ponto bacana aí para a gente refletir. Eu gosto muito dessa pergunta aí do Diego e com certeza ela não tem uma resposta porque além do velho discurso de que o Brasil é um país com dimensões continentais, o ser humano ele é difícil de se ler, né? Muitas vezes nós nos pegamos nos contradizendo, seja como pai, como mãe, como filho, como marido, como mulher, às vezes a gente é do ser humano, isso acontece no mundo inteiro, né? Só que eu acho que no nosso país ele tem uma mudança mais brusca, até pela pobreza do nosso país, né? Só como dado, os 10% mais ricos do Brasil eles concentram 57% da renda nacional. Então, eu não vou nem falar de mundo, eu vou falar do consumidor brasileiro. Então, muitas vezes, né? o consumidor brasileiro, ele não tem nem como escolher, ele tem que pegar o que tem na frente dele, sabe? Não é o que eu quero, é o que eu tenho. Então, ler esse consumidor, ele tem esses, essas idiosincrasias, porque quando você quer falar, principalmente, né? No conceito de grandes marcas, é uma responsabilidade grande, porque você tem competidores, e você também tem uma série do Michael Jordan que ele falou brincando, né? Mas que ele tocou nesse assunto sobre política que falaram se ele não ia comprar a briga entre republicanos e democratas. Ele falou, meu, os dois compram Nike. Ele falou isso e ele falou, cara, ele falou, bicho, assim, eu não sou político e veja, e aqui não é nenhuma, eu não estou aqui nem a favor, nem conto o que ele falou, mas por um momento ele foi sincero, quer dizer, você precisa tomar muito cuidado quando você vai ler O Consumidor. Eu acredito que as marcas têm que diminuir um pouco também a ambição, né? As marcas do passado tinham essa coisa de dominar o mundo, né? De amplitude, de awareness. Cara, eu acho que vai ter que clusterizar, o mundo está sendo clusterizado. Cada vez mais você tem grupos. Que Deus nos proteja para que esses grupos tenham algo em comum para uma sociedade melhor, mas que permaneçam grupos. Eu tenho o direito de gostar de amarelo e a Dani gostar de azul e a gente se entender. Tem um post que eu fiz aí que é, antigamente você falava eu não gosto de morango, a pessoa falava, ah, tudo bem. Hoje você fala eu não gosto de morango, por que você não gosta de morango? Você tem preconceito contra morango? Você odeia morango? Por que que eu... É um post até que eu fiz aí recentemente, estava melhor escrito do que isso, que mostra um pouco do nervosismo do consumidor brasileiro. Então, eu acho que quando você pega uma marca que compra um propósito bonito, pô, cara, você não precisa agredir a marca como, por exemplo, esse fim de semana aconteceu com o Burger King. Veja, eu ouvi discussões off-records de pessoas que eu adoro, que eu respeito, que são bem de vida, são formadores de opinião, médicos, engenheiros, falando, não, eu não concordo, eu acho que a criança não tem que entrar no assunto. Eu falei, bicho, não é questão de não concordar. Veja, a gente tem que construir uma sociedade sem raiva, sem ódio, sem violência, a gente tem que aprender a respeitar o próximo e, ao mesmo tempo, a gente não pode transformar o oprimido em opressor. Então, não é fácil de responder essa busca pelo consumidor brasileiro, mas eu tenho certeza e aí, sem nenhuma demagogia e eu vou ter que falar de novo pelo resultado absurdo de Avon, que a Dani tem detalhes melhores do que eu, porque ela está acertando em cheio aí, até dando parabéns pela campanha e não só pela campanha, por toda a ação que ela fez no Big Brother e também com a campanha anterior que ela fez com a Marta, com uma mulher forte e o que eu achei legal da Dani é que ela foi para a mídia falar sobre o Big Brother, porque ainda por cima você tem preconceito de falar do Big Brother, então você tem uma CMO que está entre as dez melhores do Brasil falando bem do Big Brother, não quer dizer que ela é offline, quer dizer que ela está falando com todas as plataformas, porque o Big Brother acontece nas plataformas digitais, então acho muito legal isso. Obrigada, querido, obrigada. Total. Dani, você quer acrescentar alguma coisa? Gente, eu acho que para a tua pergunta inicial aí, Diego, a polarização do Brasil não acontece só no Brasil, ela acontece acho que no mundo inteiro, eu estou até com medo do que vai acontecer nesse país o ano que vem, e eu acho que hoje em dia você tem que ter uma sensibilidade muito grande como comunicador para entender isso, porque você não vai mais agradar todo mundo, é impossível, é assim, é literalmente impossível, então, quando uma marca se posiciona, ela precisa estar preparada para entender que tem um pedaço da população que não vai concordar com você, e como é que você vai lidar com isso de uma maneira adulta e de uma maneira bem resolvida dentro da empresa, né? A gente teve um, a Avon passou por um processo de amadurecimento sobre esse assunto todo muito grande nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos aí, eu acho que cada empresa tem a sua velocidade e passa por isso de uma maneira diferente, a gente publicou um documentário em 2017 que era sobre elogios, né? chamava Repenso Elogio, que era como pais, educadores, adultos em geral elogiavam meninas e meninos, né? E que 80% dos elogios das meninas são todos ligados a pontos estéticos, a beleza física, e para os meninos são ligados a habilidades, né? E o que que isso reverbera dentro da cabeça de uma menina quando ela tem cinco, seis, sete, oito anos de idade, qual a mensagem indireta que você está passando para ela? Que o que importa é ser bonita, que o que importa é a beleza estética, é isso. Então, a gente foi muito criticado e a gente foi muito aplaudido e muito criticado e a gente foi muito criticado por grupos na sociedade super conservadores, super tradicionais, talvez mais religiosos, mas que as pessoas estão no seu direito de pensar daquela maneira de ter uma visão mais conservadora do mundo. Então, eu acho que hoje, acima de tudo, um comunicador precisa ser muito sensível e muito sensato no que você vai fazer. Sim, 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 com esse reconhecimento, essa sensibilidade ao reconhecimento dessas tensões que ainda existem. A gente tem mais uns dez minutinhos aqui, eu vou começar a trazer algumas perguntas. Eu queria pedir para o Marcos também, se juntar a nós, que a gente gosta também de ter aí a visão do Marcos. Eu até estava pensando o Marcos está por aí. Marcos, eu queria até pegar esse ganchinho em relação ao que a gente está falando da população brasileira, do ser humano brasileiro, do ser humano, vamos dizer, de maneira geral, porque uma das perguntas que a gente tem aqui é em relação ao papel da controvérsia, na comunicação, o quanto isso pode funcionar ou não. Qual é essa polarização da que a gente está falando? O que a gente tem visto em relação à polarização social e tudo mais para entender os impactos da controvérsia? Eu acho que isso está muito ligado com o que a gente falou no começo desse papo, que é a influência, a importância de entender o sentimento da população, como as pessoas de fato estão, o que elas estão sendo submetidas, o que elas estão enfrentando nesse momento, para que a comunicação busque, de alguma maneira, refletir, traduzir ou apaziguar isso. A divisão ideológica no Brasil, a percepção de conflito ideológico no Brasil é monstruosa. A gente tem essa, a gente faz um tracking de novo sobre isso com 28 países e o Brasil hoje é o país que mais se vê dividido. Quer dizer, nós reconhecemos uma divisão entre nós mesmos. E eu acho que parte da controvérsia que é resultado e acho que foi muito bem abordado pelos panelistas aqui, é justamente uma materialização, um reflexo disso. agora, a controvérsia pela controvérsia ela é simplesmente fútil, eu acho que esse não é disso que a gente está falando, a controvérsia como recurso de repercussão de comunicação, ela é vazia por si só, o que ela tem que fazer de qualquer maneira é refletir e tentar ou defender um ponto de vista que eu acho que tem sido e os exemplos que foram apresentados aqui são extraordinários, um exemplo da Avon, um exemplo corajosíssimo, por exemplo, ou ela tenta defender um ponto de vista independente de que lado ela está tomando, quer dizer, que é uma causa da marca, não é uma causa pela divisão ou pela repercussão e que além disso tem que ser legítimo, tem que ter a consistência com o que a marca representa. Então, eu acho que essa tradução, esse momento social que a gente vive, ele é um momento muito difícil para as marcas posicionarem, ele requer coragem, mas ele requer coerência e a coerência com isso quando você toma um lado é você abrir mão de todos os outros. Então, acho que a Daniela comentou isso muito bem que você vai ter backlash, o que você faz quando você tem haters que detonam a sua marca? O que isso não pode acontecer não pode ser uma novidade, quer dizer, isso não pode vir como uma surpresa a não esperar, espera e eu sei como reagir com sobriedade, com serenidade, porque a gente vê muitas vezes, a repercussão às vezes toma formas e tamanhos diferentes do que é previsto e aí a marca volta atrás, quer dizer, aí a gente realmente acaba tendo o pior dos cenários, que é um cenário de inconsistência, é um cenário de você ceder a pressão, reconhecer é uma coisa, mas inconsistência não. Então, Diego, mais uma vez, eu acho que a gente está em um momento muito, muito peculiar no sentido de que as atividades das marcas têm que estar incrivelmente aliadas com o sentimento da população. Eu acho que isso é inédito, esse grau de integração entre essas duas coisas a gente nunca viu. Sim. Muito bom. Tem uma pergunta aqui interessante que está vindo da plateia também. tem a ver, aí eu acho que todos podem contribuir também, que tem a ver com essa questão de ter uma postura mais sousada, reconhecer, talvez, algum ponto de controvérsia e tudo mais, quando a gente está falando de uma empresa pequena, como que faz uma empresa que talvez pequena, entre aspas, que tem um orçamento, às vezes, para o estário menor, que não tem para fazer uma grande campanha, que tipo, ou seja, se vocês tivessem que dar um conselho ou pensar em relação a, não sei, um jogo que pode fazer uma marca pequena versus uma marca grande, claramente aqui a gente tem marcas muito grandes, já reconhecidas, que precisam também e tem a capacidade de se manifestar talvez de outra maneira e tem marcas pequenas aí ocupando algum território, aplica a mesma coisa, como que você se engerga nesse momento para marcas ou empresas menores? Obrigado. Antes de começar aqui, eu acho que o princípio se aplica, né? Eu estou no mercado de beleza há muitos anos, acho que há mais de 15 anos agora, e tem, e é um mercado que assim como o mercado de cervejas, talvez alimentos, ele se pulverizou muito na última década, né? Então, hoje você tem muitas marcas pequenas com posicionamentos, o que a gente antigamente falava, marcas de nicho, então, super determinados ali sobre o que que eu vou falar, existe uma consistência ao longo do tempo dessas marcas e é tudo feito através do digital, gente, assim, o ambiente digital, ele, às vezes, e no Brasil, a gente sabe que a TV aberta ainda tem o alcance gigantesco, o megafone que é, mas o ambiente digital, as conversas acontecem ali, esse vai e volta que a gente teve ali no BBB e a riqueza dela aconteceu no digital, né? A TV amplia a mensagem, mas eu acho que as marcas pequenas criarem um ecossistema de conversas e determinar qual é a minha causa, sobre o que que eu vou falar, o que que eu vou defender, né? E ter consistência durante o tempo, porque você vai ter um grupo de consumidores que está ali junto com você e que tem muitos exemplos de marcas no universo, de novo, acho que os dois segmentos que vieram na minha cabeça é cerveja e beleza, né? De marcas pequenas, né? Às vezes, locais, regionais, mas que falaram esse aqui é o meu território, é aqui que eu vou que eu vou brincar, né? E eu acho que isso é possível de fazer. Complementando a Dani, eu acho que tem um contraponto também, quando a gente olha as comunicações que mais sobressaíram, não necessariamente são as marcas que têm maior investimento publicitário, não tem só a ver com o tamanho da marca, né? Então, é super válido, a gente observa na base que a criatividade vai direcionar, é ter uma boa análise, um bom insight, realmente, para construir essa comunicação, é isso que vai ajudar a direcionar e sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente tem formatos e campanhas 360 com um foco muito grande em digital e o digital ele dá inúmeras possibilidades, então, no final é a criatividade e acaba se aplicando realmente, não tem essa correlação direta mais de grandes marcas, grandes investimentos, grandes criatividades, né? Não é esse o ponto. Muito bom. Se eu puder complementar rapidinho, hoje os maiores, os maiores empregadores do Brasil, de longe, são pequenas e médias empresas, são players, são agentes sociais com enorme influência na sociedade, de maneira conjunta, individualmente, obviamente, tem influência limitada em termos de alcance, mas com enorme poder de influência. Não subestime de jeito nenhum empresas pequenas e mesmo microempresas, negócios de vizinhança, capacidade de envolvimento de comunidade, porque ele conhece as realidades, é muito mais relevante. Então, eu realmente acho que não é mais, de jeito nenhum, um detrimento, um obstáculo para influência às pequenas empresas. Isso tem que ser abraçado da mesma maneira, eu acredito. Muito bom. Muito bom. Bom, aqui uma, mais uma aqui para fechar, é minha, talvez, escutar as últimas palavrinhas dos convidados da Cíntia, Marcos também, a relação ao futuro. Como que vocês veem o futuro da comunicação, da propaganda? Vocês acham que isso aqui é uma coisa que veio para ficar? Como que vocês enxergam os próximos anos do mundo? Vamos começar por essa aí. Vai lá, Hugo. Eu acho, Diego, aliás, eu vejo, hoje a gente tem muito mais empresas que não se... Acho que chamar o negócio de propaganda até ficou pequeno. Está todo mundo fazendo uma entrega, tentando fazer uma entrega completa. Isso é o sonho de qualquer empresa, de qualquer agência, de qualquer startup. Então, essa é a primeira busca. O que a gente tem com isso? A gente tem hoje o melhor momento para ser cliente, porque você tem muito mais agências hoje do que você tinha há 10 anos. Só que você tem muito menos empresas desse setor ligadas a sindicatos, ao que eram as regras do jogo. Então, você tem uma série de talentos que hoje são mais baratos, mais rápidos e pode te entregar um trabalho de altíssimo nível que abriram empresas. Então, eu acho que está muito confortável realmente para o mercado de anunciante poder escolher. E até porque também, como foi falado anteriormente, tem uma jornada que todos nós seguimos. A gente acorda, a gente pega o celular, a gente toma café, e a gente não larga o celular. Isso tudo é gratuito. Todo mundo tem mídia proprietária. Você tem mídia proprietária, a Cíntia tem mídia proprietária, o Marcos, a Dani. Cara, é de graça. Eu só faço um ponto que é assim, nós temos que usar mais engenheiros e mais técnicos nas empresas de comunicação. Hoje, nós temos 440 pessoas na Macam, mais de 100 pessoas são engenheiros, porque eu vejo que já que a gente entrega de bandeja o que a gente faz, mesmo não querendo, você pegou o celular aqui, a pessoa sabe que eu estou em algum lugar porque faz uma hora que eu não estou respondendo o celular. A gente é mais fiel ao celular do que a um analista. A gente, quando está fechado num quarto, a gente se confessa para o celular. Então, eu só acho que eu quero montar uma empresa de engenheiros porque eu não preciso. A criatividade, para mim, ela tem que ser usada em benefício do resultado. Porque quando você é criativo, na minha opinião, e tem uma criatividade outstanding, você não vai pegar o dinheiro dos outros para criar a sua criatividade. Você passa a sua criatividade e deixa os outros virem me comprar, entendeu? Então, eu sempre vejo esse conceito de que, meu, criatividade tem que gerar resultado a partir do momento que você escolheu ser publicitário, que você é um vendedor de luxo, você não é um artista. Artista é o cara que faz uma obra de arte, expõe, alguém vai lá e compra. Então, eu acho que o mercado vai crescer muito e vai crescer muito para quem é ligado à área de tecnologia. Acho que vai ser imbadido. Vou dar alguns exemplos. A cadastra não é do meu grupo, mas eu entregaria a conta para a cadastra. Raccoon não é do meu grupo, mas só eu entregaria a conta para a Raccoon. Entendeu? E por aí vai. Muito bom. Eu posso complementar também. Eu acho que, indo na linha, além da tecnologia e, por consequência, a questão da inovação, sem dúvida nenhuma, é um pouco do que a gente já falou aqui. Publicidade, ela tende a ser mais personalizada, mais automatizada, mais imersiva, com muito mais experiência e, sem dúvida nenhuma, mais relevante. Cada vez mais relevância é chave no processo, no conteúdo que a gente está vendo aí ser comunicado. E quando a gente olha para as agências, para as marcas, a sensação que a gente tem, que eu vejo, é muito mais protagonismo. Hoje a gente está mais protagonista. O Hugo falou do consumidor, que a gente também tem que levantar a voz, que a gente também tem esse papel, mas eu já vejo as marcas muito mais à frente. A gente viu a pandemia, essa transformação. as marcas se aproximando muito mais do consumidor e eu não acho que essa seja que vai haver uma retração. Acho que é algo que veio para ficar sem dúvida nenhuma. Excelente. E eu só vou dizer que eu acho que nesses próximos dez anos, nessa próxima década o nosso desafio vai ser o balanço e conseguir equacionar esse mundo de dados que existe hoje que é impossível você não trabalhar com isso e não segmentar a comunicação, não segmentar a mensagem, não segmentar os públicos, etc, etc. E a marca, as marcas hoje em dia cada vez mais são quase como pessoas, elas estão inteiramente personificadas, os avatares que a gente vê por aí, nos grupos de WhatsApp, nas mensagens, nos robôs que interagem com os clientes e que começaram a ir para a TV, acho que o Magalu, o Magalu colocou a Lu na TV, o Bradesco acho que fez isso, então, como é que a gente não dispersonifica e não tira essa emoção e esse sentimento aí das marcas, e usa dados de uma maneira positiva, mas não deixa essas marcas esfriarem, eu acho que esse é o desafio que a gente tem nos próximos anos. Excelente. Bom, pessoal, assim, para mim, essa é a pior parte, porque eu tenho que olhar o relógio aqui, a gente passou aí uns minutinhos, mas eu acho que está tudo certo, o pessoal ficou super grudado aí na tela, eu acho que foi muito rica a participação de todos vocês, muito boas essas perguntas do público, tem mais algumas aí que a gente vai repartir depois para responder, eu queria agradecer imensamente pela presença de vocês hoje, é muito enriquecedor escutá-los, eu acho que é muito motivador, eu sinto assim que a gente transcendeu a barreira da publicidade, da propaganda, como o Hugo falou, eu acho que fica pequeno o nome, a gente falou muito de seres humanos, a gente falou muito de comportamento humano, que no final das contas quem está lá na ponta, vivendo aí no dia a dia, transitando, seja um problema, seja um momento de alegria, mais difícil do que for, é um ser humano, igual a gente aqui, eu acho que a gente chegou muito, muito claramente nesse ponto, que ficou nítido, que apaixona todo mundo aqui, todos nós, falar do ser humano, então, muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Hugo, pela participação de vocês hoje, e, obviamente, Adorei estar aqui com vocês, gente, obrigada, fiquei triste de não poder ver o cabelo do Hugo, como eu falei, é uma admiração de duas mãos aqui, eu que gosto do cabelo dele, ele gosta do meu cabelo, eu ia falar os coarços, quem nos assistiu aí, ficou mais feliz dentro do seu, viu, meu, aliás, eu imagino que o cabelo desse, amigo, eu ia ter passado a mão nele, umas dez vezes na apresentação, e se eu tivesse esse cabelo, eu jamais aceitaria que meu vídeo tivesse quebrado, eu daria um jeito de aparecer, entendeu? Daniela, eu tomei o cabelo, quase, mas tudo bem, porque estou quebrado, muito bom, muito agradável, também, verdadeiramente, muito obrigado, e a gente, bom, aí, vocês vão receber com vocês, do nosso público também, o invite para a nossa próxima live, que eu estou aqui há duas, três semanas, eu não sei se ainda a gente tem a data confirmada, mas vocês devem receber em breve, onde a gente vai abordar outro tema que está muito, assim, quente, por assim dizer, que são as transformações demográficas, que a gente está vendo, e como a gente está caminhando rumo a um planeta vazio, que a gente chama, as mudanças que a gente está vendo na composição familiar, nas composições de filhos, e como a composição mundial, e o papel dos países, no mundo, pode mudar daqui há algumas décadas. Então, bom, com isso, a gente deixa vocês, nós deixamos mutuamente por hoje, mas a gente se encontra, se reencontra novamente em breve, tá bom? Bom, muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado, Diego, obrigado, Daniela, e o Hugo Sítio, obrigado, parabéns, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, desculpa. 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 Obrigado.